Comunicação Clóvis Borges Continua todo mundo legal Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas o meu sonho de noite, de beijo e de abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar a verdade que amava mentira Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme 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 Comunicação Clóvis Borges Transcrição e Legendas Pedro Negri